Eu, como bom escritor, apresento-me como poeta para nossa academia, de maneira concreta, é o Cordel na coleção Mossoroense Session, realizando o melhor, dia a dia sem poder parar, para poder difundir e a cultura melhorar, realizando todo o sonho e ainda poder sonhar. Em uma verve da poesia, na história e na canção, com o repente a viola valoriza a educação, pois todo bom escritor trabalha de coração.